O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, quando o palio de Marmeleiro bateu na diagonal de um ônibus de Flor da Serra do Sul que fazia o transporte de universitários. A batida aconteceu no trevo da BR-280, que dá acesso à Avenida Macali na entrada de Marmeleiro, por volta das 19h. Segundo o Joacir Colonete, que era o motorista do coletivo, dois carros e um micro-ônibus estavam parados no trevo quando o palio atravessou na frente, tentando cruzar a rodovia. Eu estava vindo normal, no trevo do Tomé, tinha um micro-ônibus e dois carros pequenos na frente do micro-ônibus parados para fazer a travessia do trevo. No entanto, os carros estavam parados e eu continuei o meu percurso. Assim que eu passei o trevo, o cara se enfiou na frente e foi o que aconteceu, bati no cara. Com o impacto, o Pidio Ecauser, que dirigiu o automóvel, ficou preso nas ferragens do veículo. Ele precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros e foi encaminhado ao hospital pelo SAMU com ferimentos moderados. A gente foi acionado por um acidente, uma colisão entre um ônibus e um automóvel. Chegando aqui, existia apenas uma vítima presa dentro do veículo, pela deformidade do veículo. Não tinha ferimentos graves, uma lacidação em braço. Possivelmente, bateu a cabeça também na batida com certa amnésia, que ele estava, agitação. Mas já está sendo atendido, sendo encaminhado ao hospital. No ônibus que era ocupado por 33 estudantes, ninguém se feriu. Como a porta do coletivo ficou emperrada devido à colisão, os estudantes foram retirados pela janela e seguiram em outro veículo.